Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de nossa página. Agora vou fazer esta folha tripla, um trabalho bastante simples e em pouquíssimos passos ela estará pronta. Esta folha fica ótima em aplicações e vai valorizar seus trabalhos. Utilizei nesse trabalho a linha Barroco nº 6 da Círculo e agulha 3mm. Para iniciar, faça um nó. Na sequência, faça 10 correntinhas. Feche o anel na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Veja! Agora, suba com duas correntinhas e trabalhe dentro do anel nove pontos altos. Se gosta de nossos vídeos, curta nossa página para receber nossas notificações de novos vídeos. E deixe nos comentários quais tipos de folhas costumo usar em suas aplicações. Veja, metade de nossa folha está pronta. Suba com três correntinhas e faça um ponto baixo na base do ponto alto para fechar o ponto picô. Dê uma laçada e trabalhe novamente mais nove pontos altos dentro do nosso anel, fazendo a outra lateral da folha. Veja como fica. E então, para finalizar a folha, faça um meio ponto alto. Vamos para a próxima folha. Suba com dez correntinhas. Na base do ponto alto onde iniciamos as correntinhas, faça um ponto baixíssimo. Fechando o segundo anel para fazermos a segunda folha. Dê um ponto baixo dentro do anel para trabalharmos do lado direito. Suba com duas correntinhas e trabalhe novamente nove pontos altos dentro do anel. E assim, a segunda lateral da nossa segunda folha já estará pronta. Suba com três correntinhas e faça o ponto picô, que é este pequeno biquinho. Dê uma laçada e volte trabalhando nove pontos altos dentro do anel. Para finalizar esta folha, faça um meio ponto alto, ainda dentro do anel. E assim, a segunda folha está finalizada. Agora, para fazer a terceira folha, repita o processo que fizemos na primeira e na segunda folha. Suba com dez correntinhas e faça a mesma quantidade de pontos que fizemos para fazer a primeira e a segunda. Após terminar a terceira folha, conte três correntinhas da primeira folha que fizemos e então prenda a terceira folha, a primeira, com um ponto baixíssimo. E então, faça quatro ou cinco correntinhas, se desejar que tenha um cabinho nas folhas. Se não, estas correntinhas não serão necessárias. Após, corte a linha e as nossas folhas estão acabadas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado por nos ter assistido e até a próxima!